Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha o vídeo de hoje, a gente tá trazendo o laço Sabrina. Eu achei o resultado muito lindo. Olha para o detalhe aqui da lateral, olha para esse resultado. A gente colocou um finalizadorzinho aqui, a tag. Finalizador e tag é da costaninha, eu vou deixar na descrição do vídeo. Sempre vocês me perguntam, Tati, esse redondinho dourado, que é e tal. Então, é da costaninha, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do site de vendas, tá bom? Olha, gente, que fofura de laço. Eu vi lá no canal da Daia, achei muito lindo, fiz com essa fita do ateliê rosa de pano. Olha que lindeza, gente. Olha ele em volta às aulas. Fiz ele nessa cor também em volta às aulas. Esse aplique também, MDF, é da costaninha, a tag quadradinha também. Gente, fala aqui para a gente se não é um charme de laço. Olha o resultado. Olha esse outro aqui também, todo no rosa. Gente, o resultado é fantástico. Você... É um laço versátil, gente. Qualquer iniciante faz, a gente gasta pouco, bem facinho de fazer. Eu trouxe ele nesse tema carnaval, tá? Dá para a gente usar muito no carnaval, né? Com essas fitas. Eu trouxe ele volta às aulas e eu trouxe ele de uma forma luxuosa também. E aí, você pode variar e brincar com fitas, cores. Gente, setinho, gorgurão, fita lisa, fita e estampada. Dá muito bem para você estar fazendo aí. Então, a sugestão, a dica de hoje do canal é essa. Gente, eu gosto de fazer vários para estar mostrando para vocês, né? O resultado. Gente, fala para a gente se não é uma lindeza. Tá bom, meus amores? Gostando do nosso vídeo de hoje, deixa o like aí. Se inscreve no canal, se é novo ou nova por aqui. E não esquece de ativar o sininho, porque a gente tem muita novidade. E o sininho ativado, você é notificado. Gente, olha para o resultado. Eu fico assim mostrando para vocês ficarem encantados. A base de um cataventuzinho simples. Então, vamos para as medidas e os materiais. Eu vou dar a medida dele. Depois de pronto, deixa eu mostrar aqui o tamanho. Gente, eu só aumentei a medida do laço lá do canal dela que eu vi. Ó, sem a base. Ele aproxima 12 centímetros. Se eu não me engano, ela faz com 31. Eu aumentei aqui a medida. A gente vai estar fazendo com essa fitinha. Deixa eu afastar. Deixa eu fazer. E o catavento, a mão livre. Tá bom, gente? Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Ó, para o catavento, a gente vai usar uma vez só da fita de número 9. Eu vou estar utilizando 46 centímetros, tá? E para o laço, quatro vezes, da fita de número 9, 35 centímetros. Eu dei uma aumentada na medida. Você pode fazer ele com 34, 33. Ó, gente, aqui que eu vou acontecer. Eu estava com duas sobras dessa fita. Aí, como o catavento, o meio, passa o alinhavo, né? E aí, esconde. Aí, eu aproveitei dois pedaços dessa fita para fazer o catavento. Aí, o meio, eu colei. Aí, eu cortei dois tamanhos iguais. A gente... De 23 centímetros, tá vendo? Eu cortei dois pedacinhos iguais de 23. Coloquei um pouquinho de pega mil aqui e uni as fitas e vou aproveitar essas duas sobras aí, tá? Então, a gente vai para o catavento à mão livre. Eu pego ele aqui, é uma ponta assim, ó, gente. Ó, ele vai reto para cima. Você faz isso e você faz isso. Isso aqui também dá para você usar duas cores, dois pedaços, um estampo, uma lisa, entendeu, gente? Fica bacana, dá para a gente aproveitar a sobrinha de fita. Aí, eu estava com esses dois pedacinhos e falei, peraí. Aí, a gente faz isso aqui, ó. A gente só vai ajustar. Você ajusta, eu deixo mais ou menos aqui. Deixa eu ver. 3 centímetros em uma ponta, 3 centímetros em outra, aproximadamente. Só para dar medida aí para vocês se atualizarem. A gente arruma aqui. Você pode fazer no catavento de 12, no molde de 12 centímetros, tá? Aí, a gente prende. Deixa eu pegar aqui um biquinho de pato, um alfinete. Vou tirar até esse alfinete que estava aqui prendendo, já secou, já colou. O que é que a gente faz aqui, ó? A gente vai achar o meio. Eu trago essa ponta aqui, ó. Porque a gente vai fazer o alinhavo aqui. Então, a gente traz o meio. Deixa eu ver a agulha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São dez pontinhos aqui. Tá vendo? Dez pontinhos. A gente puxa. Uma, duas voltinhas. Mas, eu não aperto muito. Eu deixo um pouquinho folgado. Deixa eu pegar a minha tisola. Eu deixo um pouquinho folgado no meio. Porque se a gente precisar, ó. Que fica um lado maior que o outro. A gente... Aí, eu faço isso aqui, ó. Já deixo uma pontinha. Vou cortar assim. Ó, eu pego aqui dessa pontinha. Eu vou nessa direção de... Onde veio essa fita daqui, ó. Bem aqui. Faço isso aqui. Mesma coisa eu faço ao lado de cá, ó. Aqui no olho. Dá super certo isso aqui. E a gente sela. E a gente vai reservar agora. Gente, o outro, como eu falei, é bem fácil de fazer. Vamos lá. Você vai achar o meio. Ó. Qualquer iniciante. Você dá pra sua filha, uma menina fazer. Qualquer criança faz isso aqui. Uma criança assim, bem... Pelo menos gosta de fazer um laço ali junto com a mamãe. Você acha o meio. Então, essa parte... Que vai ficar aqui por cima. Tá vendo onde tá esse brilho aqui? Aí, eu vou colocar pra baixo. Eu vou colocar assim. Então, a parte que vai ficar embaixo aqui, vai ser essa aqui de cima. Vai destacar. Tá bom? Então, você pega assim, ó. Põe a parte que quer que destaque lá embaixo. Você pega aqui a mão esquerda, ó. Você traz ela pra frente. Tá vendo? Assim. Bem facinho. Deixa eu pegar ela aqui mesmo. Você traz pra frente e faz isso. Trouxe aqui pra frente. Aí, você faz isso. Você põe aqui, ó. No alfinete. A metade dessa fita no alfinete. Tá vendo? A gente prende tudo. Agora, veja a parte de cá. Ó. Você só vai fazer isso. Tá vendo? Jogou pra lá. Você desce e coloca aqui. Você desce e coloca aqui. Só isso aqui que nós vamos fazer, gente. Aí, a gente prende aqui. É isso aqui que é o lacinho. Tá vendo? Tá vendo? Vamos fazer com a outra. A gente acha o meio. Gente, pega um alfinete. Ele é bem... Dá pra fazer bastante. Rapidinho. Pronto. A gente põe a parte pra baixo. Pra baixo, assim. Aí, você vem, ó. Assim. E faz isso aqui, ó. A metade dessa aqui no alfinete, ó. Prende tudo. Aí, eu venho pra outra parte. Levo pra lá. E faço assim. Aí, coloca aqui embaixo. A gente prende tudo. Temos isso aqui. Agora, a gente vai fazer o alinhado. Tá? A gente vai fazer o alinhado, ó. Aqui fora, nós vamos dar dois pontinhos. Quatro aqui e mais dois carros. Então, são um total de oito pontos. Ó. Vamos lá. Deixa eu ver se tá focando bem. Um. Dois. Tá vendo? Aí, o terceiro, a gente já pega na fita de cá. Três. Olha aqui, ó. Pegou. Três. Agora, a gente vai dar mais larguinho, tá? Quatro. Cinco. Seis. Mais dois, ó. Sete. Oito. A gente puxa. Já tá formado aqui, tá vendo? Que lindinho. Agora, a mesma coisa ao lado de cá. A outra parte, ó. Deixa eu ver o lado certo aqui. Vou colocar aqui pra vocês verem. Um. Dois. Agora, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Pronto. Deixa eu virar aqui. Agora, a gente, ó. Só fechando aqui, finalizando. Arrematei. Olha aqui como ficou. Ó. Tá arrumada. Tudo ok. Agora, a gente vai finalizar o nosso lacinho. Aqui, a base tá pronta. Posiciona aqui, ó. Tá certo aqui. Tá certo aqui. Na hora que a gente fechar o meio, gente, ele fica... Toma bem aquela forma. Bem bonito. Ó, como ele já fica bem lindo. Bem fácil, né? Biquinho de pata. A gente tá usando um de cinco e meio. Pode usar o maiorzinho. Vamos lá. Já prendi metadezinha aqui, ó. Aproveitei que eu tinha pausado o vídeo. E agora, vamos lá. Fechar o nosso laço. Você já vem, ó. Você já vem, ó, puxando aqui as partes pra cima, pra não ficar embolado. Vou dar mais outras voltinhas aqui, ó. E acabamento é tudo, né, gente? Acabamento, pra mim, é a parte mais importante. Costurou o laço, tá bem firme. Pronto, acabamento é a parte mais importante. Vou finalizar ele aqui, porque eu tô querendo pôr uma clique e deixa eu ver. Ó, deixa eu puxar aqui. A gente arruma, né? Puxa tudo pro lugar, tá vendo? E aqui não tem segredo, gente. Eu só coloco o dedo aqui, ó. O meu lacinho está pronto. Deixa eu ver se eu ponho um... A gente tá querendo muito brilho, muita coisa, né? Não coloquei finalizador. Colocar um... Deixa eu ver se ficou melhor, gente. Deixa eu ver. Vou te chamar mais atenção, né? Vou ver se a cola quente prende ele. Se não prender, eu vou pegar a minha Tecbond. Tá bom, gente? Laço realizado com sucesso. Obrigado, senhor. Obrigado, meu Deus. Mais uma oportunidade. Beijo enorme no coração de vocês. Olha, gente. Todos lindos. Beijo enorme no coração de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.